Estamos com a diretor do Procon, Cláudia Silvano. Cláudia, com essa pandemia, o que foi que mudou? Quais foram as principais mudanças percebidas por vocês no Procon com relação ao consumo, a relação do consumidor, relações de consumo? Quais as principais reclamações, denúncias que vocês receberam até agora? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite, poder participar, bater esse papo aí com os ouvintes da Banda B. Eu sou seguidora, obviamente, da Banda B. Gosto muito, acho que vocês trazem muitas informações úteis, bacanas aí para nós, ouvintes, enfim. Veja, desde o início, a preocupação do Procon Paraná foi não deixar o consumidor desassistido. Não só não deixar o consumidor desassistido, como também evitar que o consumidor se expusesse de alguma forma. aglomeração ou, enfim, tivesse que se deslocar para fazer a reclamação. Então, o que nós fizemos? Nós criamos dois canais de atendimento online. O primeiro deles é o consumidor.gov.br. A galera que está nos assistindo aí, por favor, baixe o aplicativo, manda para os parentes, ao invés de mandar bom dia, mandar figurinha e tal, manda para a plataforma. Vamos fazer uma corrente, vamos fazer uma corrente do consumidor aí. Então, repete para a gente como é que é o nome do aplicativo? Consumidor.gov.br. Ah, tá. Isso. Através dessa plataforma, o consumidor consegue fazer reclamação contra quase 900 empresas. Todas as operadoras de telefonia, todos os bancos, companhias aéreas, Copel, Sanepar, Correios. Então, tem uma enormidade. Tem até gente perguntando já. Meu voo foi cancelado, não querem me devolver o dinheiro. Olha só. Lauren Lilian, ela pode usar a plataforma consumidor.gov.br para fazer o registro, tá? Todas as companhias aéreas estão no consumidor.gov. Então, essa é uma alternativa. A segunda alternativa, quando eventualmente a empresa não está na plataforma consumidor.gov, no site do Procon Paraná, nós criamos um espaço que é o Faça Aqui Sua Reclamação. Então, a pessoa entra lá no Faça Aqui Sua Reclamação, faz o seu registro, nós vamos encaminhar a reclamação. Por que eu estou dizendo isso? Daí contextualizando para responder o que você me perguntou. O que a gente vê de diferente? As teles e os bancos continuam sendo os mais reclamados, né? E nas reclamações que chegam aqui no Procon, ou seja, para aquelas empresas que não estão no consumidor.gov, o que a gente viu de diferente foi a reclamação contra a academia, né? Isso no começo. Então, nós recebemos aí uma enormidade de registros, encaminhamos, estamos resolvendo todas as reclamações para evitar de novo que o consumidor precise se deslocar. Alguma coisa, algum aumento em relação ao comércio pela internet, o que é normal, porque as pessoas passaram a consumir mais pela internet, agora essa greve dos correntes atrapalha um pouco o consumidor, né? Porque ou não entrega o produto, ou tem uma demora, enfim. Então, isso vai possivelmente tenha uma repercussão. Mas de diferente mesmo, o que nós vimos foram reclamações em relação a academias, escolas, né? Vans escolares, teve alguma coisa, o que fugiu um pouquinho do que normalmente a gente está acostumado. Bom, até pegando de exemplo essas práticas que você mencionou, Cláudia, como é que acontece? Até que ponto, até onde vai o direito do consumidor em relação a ressarcimento justamente de academias, de escolas, vans, enfim, de um contrato em geral, um contrato de prestação de serviço? Bom, esse momento, o momento da pandemia, é um momento difícil, né? Porque não tem resposta fácil para nada. As pessoas não têm só direitos ou só deveres. Então, o que a gente vem estimulando desde o início é que a composição, que o acordo, é sempre o melhor negócio, né? Eu vou dar alguns exemplos para poder pontuar melhor. Por exemplo, em relação às escolas, né? As escolas mudaram a forma de dar aula. Agora as escolas particulares já estão retornando e tal. Mas, enfim, no início houve uma alteração. Quer dizer, as aulas presenciais passaram a ser online. É claro que não é a mesma coisa, né? E nem poderia se exigir que fosse a mesma coisa. Quando você pega, por exemplo, uma faculdade em que você tem um aluno já adulto, até o adolescente um pouco mais velho e o adulto, você tem uma facilidade maior de concentração, de prender a atenção daquela pessoa. Algumas pessoas, inclusive, já têm contratos, né? Os EAD que a gente conhece e tal. Agora, uma criança, prender uma criança num banco, enfim, numa cadeira, assistindo aula uma manhã inteira. É óbvio que não vai ser a mesma coisa, né? Então, isso gerou, claro, um desconforto tanto para os pais, para os consumidores, enfim, como para as escolas também. Tiveram que alterar a sua forma de dar aula. Então, assim, vai ser exatamente a mesma coisa? Não, não vai. Por isso que tentar chegar a uma composição é o melhor negócio. Talvez alguns custos variáveis tenham diminuído. Por exemplo, água, luz, telefone, quando você não tem um trânsito de pessoas dentro dos estabelecimentos, você tende a diminuir alguns custos. Então, indicou-se que esses custos fossem, enfim, repassados, a diminuição desses custos fossem repassados para os pais. Algumas escolas fizeram isso, deram descontos, óbvio. Outras não deram, enfim. Então, a gente teve aí reclamações em relação a isso. Em relação às academias, né? O que a gente indicou? Que as academias ou dessem desconto, ou prorrogaram, assim, os contratos, o que é uma alternativa. Olha, agora já está funcionando. Então, assim, vamos lá. Distinta lá mais dois, três meses com valor menor para tentar chegar a uma composição. O que a gente viu é que algumas academias não davam nenhuma resposta para o consumidor. E isso gerou as reclamações, né? Depois a gente conseguiu, em relação a uma a uma, que teve um número gigante de reclamações, quase 500 reclamações, que para nós é completamente fora da curva para esse setor, né? A gente entrou em contato com essa academia, ajustou e eles estão resolvendo todas as reclamações dos consumidores. É, mas nem sempre isso é possível, né, Cláudia? Porque eu vou citar um exemplo meu. A escola onde a minha filha estuda, eu liguei, tentei conversar com o pessoal da administração financeira, e a explicação que eles deram é de que ela estava recebendo conteúdo normalmente, mas via internet, via vídeos, vídeo-aula, né, que eles estão ministrando até hoje. E eu questionei, mas no contrato não está especificado que, em casos extremos, você vai ter que pagar o mesmo valor, o integral, o valor integral da mensalidade, e receberá o conteúdo de uma forma diferente, entre aspas, né, que é o ensino à distância. E eles falam que não, que eles vão cobrar, continuam cobrando a mesma, o mesmo valor da mensalidade, como se estivesse na aula presencial. E como você citou, a gente sabe que é totalmente diferente, né? É, nesse caso, você poderia até abrir uma regulação, né, buscando aí um denominador comum, ativa para essa situação. Essa situação é de muitos pais, boa parte das escolas acabou dando desconto, talvez é um desconto que os pais imaginassem. Assim, o perigo de você estabelecer, por exemplo, se eventualmente houvesse lei, olha, tem que ser 30, tem que ser 40, tem que ser 50, é difícil, pela via legislativa, você chegar a uma solução justa, né? Por que eu digo solução justa? Porque, de novo, é um momento atípico, né? E nem todos os pais, por exemplo, tiveram a mesma, nem todos os pais perderam o emprego, ou tiveram uma diminuição de renda na mesma proporção. Por isso que cada caso, é um caso ideal, é que se trate de uma forma individualizada. É, nesse aspecto tem que ter o bom senso, né? O princípio de tudo, ter uma flexibilização, porque, como você falou, Cláudia, houve uma parte da população que perdeu renda, teve o seu salário descontado em 25%, 50%, até 70%, e você não tem como manter o mesmo padrão, vamos dizer assim, de endividamento que você pode por mês, com um salário reduzido, né? Mas, infelizmente, nesse caso, você tem como compter o contrato unilateralmente? Como é que a pessoa pode agir nesse tipo de situação? Onde não há, como você falou ali, a conversa ou o bom senso entre as partes? Se não há o acordo, se não há uma alternativa viável, aí é possível a abertura de reclamação, né? Vamos abrir a reclamação, vamos encaminhar essa reclamação para que, enfim, se tente chegar com a intermediação do PROCON a um bom termo, né? Algumas situações até foram judicializadas, até foi divulgado semana, essa semana que passou, né? Uma ação que foi proposta, mas aí não foi escola, foi universidade em que a justiça negou, né? A diminuição, era um curso de medicina, se eu não me engano, houve a negativa de diminuição de valor de parcelas, aí, enfim, a decisão tem uma série de argumentos lá que foram colocadas pelo juízo. Mas é uma situação super complicada. O meu volume está ruim, eu vou tentar aumentar um pouquinho. Espera um pouquinho o som. Opa! Vamos ver. A Cláudia Silvana está conversando conosco, ela vai tentar melhorar o som, para mim está chegando normal aqui, o áudio dela. Acho que alguns internautas estão com dificuldade. A Sandra, eu admiro muito a Cláudia. Um abraço para a Sandra. Opa! Oi, oi. Ah, oi. Aí melhorou. Melhorou. Acho que é só você inverter a câmera agora. E agora travou. Isso, pronto. Isso, pronto. Aí. O que tocou o telefone no mundo da conversa, diminui o... Não sei o que acontece. Essa tecnologia, em final de contas, né? Então, outra pergunta que muitas pessoas, ou vocês, principalmente, no início da pandemia, devem ter recebido, foram denúncias de preços abusivos, né? De certos materiais de higiene, por exemplo, na época, máscara, álcool gel. Hoje em dia, como é que está ainda? Vocês recebem esse tipo de reclamação ou a situação entrou numa normalidade? Ela entrou numa normalidade. No começo, foi uma coisa assustadora em relação ao álcool gel e máscara, né? Foram nos primeiros dias, lá, talvez no primeiro mês, enfim, álcool gel teve uma enormidade de reclamações, um volume brutal, máscara também. Aí houve a possibilidade, pelo Ministério da Saúde, que as pessoas usassem máscara de pano, aí deu uma arrefecida. Em relação ao álcool, também a possibilidade de venda pelos mercados de álcool líquido, 70%, que antes não podia, né? Poder, então, foi liberada a venda, isso também arrefeceu. Hoje a gente está vendo alguma coisa, essa semana até, a semana que passou, alguma coisa envolvendo alimentos. A gente tem um canal também de atendimentos, no site do Procom Paraná, só dá um Google lá, Procom Paraná, que já cai lá. Denuncia aqui preços abusivos. Também é uma alternativa para o consumidor reclamando. Na semana que passou, a gente percebeu algumas reclamações em relação a arroz. O arroz estava caro. Eu faço cinco quilos lá. Então o consumidor pode denunciar. Tem esse canal de atendimento para o consumidor denunciar. Legal. Bom, como é que o consumidor, ele deve agir quando ele se sente lesado, não consegue resolver o problema? Que tipo de documentação ele tem que levantar, ter prova, documentos para se organizar e dar entrada com uma reclamação aí com vocês no Procom? Bem, hoje, você vai lembrar disso, talvez, você não lembra se é novinho, mas enfim. Nada. Antes se dizia no fio do bigode, lembra disso? Eu sou do tempo da Sunab ainda. Sou do tempo da Sunab. Bom, então você tem cara de novinho. Obrigado, obrigado. Essa coisa do fio do bigode não funciona mais. Hoje em dia, tudo no papel. Enfim, o consumidor tem que ter comprovação das coisas. Hoje, todo mundo tem um telefone celular, bate uma foto, enfim, a vida está mais fácil nesse sentido. Quer dizer, você conseguir, né, enfim, provas e tal, hoje fica um pouco mais fácil do que antigamente. Então, o que eu digo para o consumidor, né? Se você faz um contrato, se você pega um orçamento, se você viu uma oferta, tira uma foto, peça por escrito. Por quê? Porque o consumidor, para abrir uma reclamação no Procom, tem que ter prova documental, né? Qualquer prova documental serve para que o consumidor, então, faça o registro aqui no Procom. Então, é importante que o consumidor tenha essa documentação em mãos, nota fiscal, orçamento, pedido, ordem de serviço, ou qualquer outro documento é útil para o consumidor abrir a reclamação. Até a propósito disso, eu sugiro para as pessoas, quem não usa ainda, tem os aplicativos do governo do Estado que são super legais, né? O primeiro deles é o Nota Paraná, que é muito útil, muito, muito útil. Então, a pessoa baixa lá o aplicativo do Nota Paraná, sempre que ela vai fazer uma compra, ela pede CPF na nota. Qual que é a vantagem de pedir CPF na nota? Tem gente que não sabe disso, né? Primeiro que você está combatendo sua negação, isso é uma questão de cidadania, né? Segundo, a nota fiscal fica arquivada no aplicativo por 14 meses. Você não tem ideia do tanto de gente que perde a nota fiscal. Depois não tem como reclamar, né? Como é que vai reclamar se não tem documento? Então, assim, a nota fiscal fica arquivada durante 14 meses, isso é super importante. E mais, cada vez que um consumidor pede nota fiscal, tem um outro aplicativo que é o menor preço do Nota Paraná, que ele vai sendo alimentado. Então, assim, eu quero saber o preço de um produto, até que um medicamento, né? lacre filme para molhar o olho. Eu vou olhar se tem por quanto foi vendido nas imediações aqui do Procon. Isso é um facilitador para o consumidor. E tem um outro aplicativo ainda que é o Melhor Hora. Quanto mais gente pede nota fiscal, você consegue ver o fluxo de pessoas em farmácias e em mercados do seu bairro para evitar aglomerações. Então, é super legal, super relevante. Acho que tem que usar essas ferramentas que são gratuitas e estão à disposição do cidadão paranaense. Tem algumas mensagens chegando, e eu sou meio milpe. O João, ele é de Alagoas, está dizendo que ser humano incrível nos ajudou a mudar a história do Procon de Alagoas. Olha aí, um abraço para a Cláudia e dos alagoanos. Que legal, hein? Muito bom. Obrigada, gente. João Neto. Teve uma outra... Ah, João, queridíssimo. Beijo, João. A Carol Personal, de Curitiba, você já respondeu, né, Cláudia, a questão sobre as academias, esse cancelamento de planos em academias. Você já mencionou sobre isso, mas você pode dar uma resposta curtinha para quem está chegando agora sobre esses casos também. Carol, o cancelamento é um direito do consumidor, né? Mas eu acho que nada impede que as partes façam um acordo, né? Que a academia ofereça, olha, eu te dou lá, eu estico o teu plano de um ano, eu estico por um ano e três meses, um ano e quatro meses, por um valor menor para você permanecer. É sempre possível, sim, o acordo. Agora, o cancelamento é direito do consumidor. Boa. Bom, para a gente falar agora sobre os serviços tidos como serviços essenciais, quais os direitos continuam assegurados mesmo durante a pandemia? A gente teve recentemente a volta do corte da energia elétrica por parte da Copel, mas aqui no Paraná nós temos uma lei que durante a pandemia existe uma parcela da população que ainda tem o direito de não ter a luz cortada mesmo sem o pagamento. Você está, assim, está difícil de resolver problemas justamente com a Copel. Qual que é o entendimento de vocês aí no Procon com relação a esses serviços essenciais, hein, Cláudia? Bom, serviços essenciais, a gente está numa situação bem delicada aqui no Paraná em relação a Sanepar por conta da falta de chuvas, né? Então não é, quer dizer, a responsabilidade não é pela falta de chuvas, evidentemente, não é da Sanepar, né? É claro que você tem que fazer o racionamento, falta água num bairro, num dia, isso gera um transtorno para qualquer pessoa, né? Mas é um momento, de novo, um momento delicado que existe a colaboração de todos nós, economizar água, não lavar carro, não lavar calçada, tem que fazer. Até começar a chover a ponto de regularizar o abastecimento não é, não vai ser de uma hora para outra. Isso não impede, claro, do consumidor reclamar quando ele tem problema, né? Então, em relação à reclamação, de novo, indico a plataforma consumidor.gov.br, Copel, Sanepar e Correios, né? E todas as teles estão na plataforma, então o consumidor pode fazer o seu registro sem sair de casa. Tem algum questionamento em relação à conta de água, ele deve, claro, usar a plataforma, mas deve ficar atento também a alguns detalhes que são importantes, né? O fato de muitas pessoas estarem em home office ou um membro da família, mais, enfim, estar em home office, quer dizer, já gera uma alteração no consumo. E se eventualmente as pessoas ultrapassam aquele, aquela faixa de consumo, por exemplo, até tantos metros cúbicos, o valor do metro cúbico é X, ultrapassou aquela faixa de consumo, aumenta o valor do metro cúbico, então vai ter um aumento na conta de água também, né? Esse é um fator aí, uma situação que gerou algumas reclamações. Leitura com problema, o consumidor deve usar a plataforma consumidor.gov também para fazer a sua reclamação. Em relação à legislação, como você disse, né? A legislação, ela protege em algumas situações, não é todos os casos, não são todos os casos, né? Pessoas que têm uma renda de até três salários mínimos, a família, pessoas que têm alguma doença ou estão com covid, né? Então é para entender uma parcela que realmente está numa situação delicada, uma parcela da população. Agora, o que eu diria para as pessoas, né? Tem os programas baixa renda, então o consumidor que está numa situação, talvez ele possa se enquadrar nesse programa baixa renda. Tem que entrar em contato tanto com o Sanepar quanto com a Coppel para ver se não se enquadra a sua situação, não se enquadra nesses programas aí que têm uma condição diferenciada de pagamento desses serviços essenciais. Olha aqui, a gente está por multiplataformas, isso já virou, é uma nova expressão dos meios de comunicação. Eu estou dando uma olhada aqui também no Facebook, a gente também está online pelo Facebook, muita gente perguntando sobre planos de saúde que aumentaram demais, segundo eles aqui, os nossos internautas, um aumento abusivo nas mensalidades durante a pandemia. O Procon também verificou isso, Cláudia? Não, não é algo que tenha gerado um número de reclamações significativo, tá? Assim, veja, não é durante a pandemia, né? Possivelmente, os aumentos, eles sigam as exposições contratuais. Então, eu tenho os planos individuais que têm os aumentos vinculados à autorização da INST, tem os aumentos por faixa etária, esses, sim, normalmente são bem significativos, então a pessoa muda de uma faixa etária para outra dentro das faixas etárias lá, permitidas pela legislação, e também, nos planos que não são individuais, plano coletivo, né? Por exemplo, se você trabalha numa empresa e tal, e a empresa te dá o plano, esse tipo de plano, os aumentos são, não tem uma intervenção, vamos dizer assim, ou uma autorização da INST. Então, tem que entender qual é o tipo de plano que essa pessoa tem. Tem um consumidor aqui, o professor Paulo Brito, professor, ele está dizendo que ele fez a reclamação no site e não resolveu. Então, ele pode usar a plataforma do Procon, ele entra no site do Procon, não faça aqui sua reclamação. Então, respondido aí o professor Paulo a dúvida dele. Legal. Olha aqui, tem mais aqui, a Fernanda pergunta aqui, bom dia, Cláudia, nós estamos conversando aqui com a diretora do Procon Paraná, Cláudia Silvano, o pessoal até fica meio íntimo da Cláudia Silvano, chamando de Claudinha, olha só que legal. Dá vontade. Então, quando a escola vai dar, ela está perguntando aqui, até quando a escola vai dar uma diminuída mensalidade? Porque até voltar as coisas à normalidade, ainda estará, ela acredita que só o ano que vem, as escolas vão continuar com o desconto o ano que vem ou será retirada essa redução? Isso depende de cada instituição, né, Cláudia? Sim, depende porque não tem uma determinação de que, primeiro, há obrigatoriedade do desconto, né, então isso foi pactuado entre escolas e alunos. Assim, o que a gente espera é que tenha vacina o mais rápido possível. Assim, a situação de normalidade aqui, eu sou uma leiga, obviamente, né, nesse tema, eu imagino que só vai acontecer quando tiver vacina. normalidade é normalidade, de poder abraçar as pessoas, poder sair, se reunir, enfim, voltar à vida como era antes, que ninguém aguenta mais isso, né, isso é algo... Até fazendo um adendo a sua observação, parece que no final de semana que passou, a normalidade, ela retornou, porque eu estava praia lotada, parque, tudo lotado, cheio de gente, o pessoal fica nessa ansiedade toda, já desde março, né, e realmente são poucas as pessoas, a parcela da população ainda que continua levando uma vida mais regrada, vamos dizer assim, com as regras atuais da pandemia. Tem mais perguntinhas aqui, nosso tempo está se esgotando já com a Cláudia Silvano, diretora do Procon. Ah, uma aqui, a Ângela Soares sobre empréstimo. Tem uma dúvida, pessoal, acho que os juros estão abusivos. No Procon consigo esclarecer sobre empréstimo pessoal? Então vamos lá. Duas perguntas é a quem o mercado está cobrando para uma determinada operação financeira naquele momento econômico. Então assim, dizendo um pouco diferente, juro alto é diferente de juro abusivo. Os juros no Brasil são altíssimos, estão entre os juros mais altos do mundo, os juros brasileiros, o que não significa necessariamente que se trate de juros abusivos. O que ela consegue sim, e aí não precisa nem vir ao Procon, ela pode, através da plataforma consumidor.gov, tentar uma negociação com o seu credor. Então baixa o aplicativo aí, consumidor.gov.br, faz uma negociação com o seu credor, possivelmente, olha, precisa esticar o número de parcelas, diminuir um pouco o valor, isso sempre é possível. O Danilo Corrêa, não entendi muito aqui, ele está dando parabéns, excelente entrevista, como sempre, com a Cláudia, ele falsitou aqui, ele tem um plano, ele tem um contrato com uma empresa funerária, queria comprar uma gaveta, mas onde está a mãe dele, mas não manda o contrato para ele, não consegui entender aqui a sua pergunta, Danilo. Você conseguiu entender alguma coisa? Se é só uma cópia do contrato, estou tentando procurar aqui, não estou achando. Se é só uma cópia do contrato, ele pode abrir uma cópia do contrato, ele pode abrir uma reclamação no Procon pedindo, que era uma segunda via do contrato, sem problema nenhum. Bom, eu tenho uma outra aqui, acho que é a Ana, que está aqui pelo Instagram. Se as escolas voltarem às aulas presenciais, poderemos optar por enviar o filho ou não? Eu já ouvi do próprio governo, se voltar esse ano, eles vão continuar, pelo menos a ideia principal, com uma parcela reduzida dos alunos presencialmente, continuando com as aulas também, pelos meios de comunicação, no caso, pela televisão e pela internet, né, Cláudia? Agora, no particular, no sistema particular, aí é que fica a dúvida de cada instituição. Pois é, isso vai ter que ser consensuado, de novo, sentar e conversar e ver qual é a melhor alternativa, né? Há uma... Alguns pais querem que volte, outros não querem que volte, há uma situação bastante complicada essa questão aí das escolas particulares. A Josiane Oliveira, como posso acompanhar, acho que o processo no app do consumidor, consegui, e agora pelo site, como consigo acompanhar? Josiane Oliveira. Se foi o consumidor.gov.br, pelo teu login e pela tua senha, Josiane, você consegue acompanhar. Sempre que tem uma movimentação, você recebe um e-mail, tá? É assim que funciona. Então é bem... Certo. Tenho uma dúvida, Solange Batista. Nessa pandemia, tive um bebê e estou de licença, porém, reprovei uma matéria que faço, o professor não quer aplicar a prova porque perdi o prazo. Tenho direito a fazer a prova? Pergunta aqui a Solange. Acho que ela tirou licença, teve uma criança e perdeu uma prova. O professor não quer aplicar a prova que ela perdeu no prazo que ela tem direito a fazer a prova. Ela pergunta se ela tem direito a, nesse caso aqui, a refazer a prova que ela perdeu. Você também entra na seara do PROCON? Então, veja, os prazos, eles têm que ser respeitados. Entendo que cada situação é uma situação, mas o prazo das faculdades, enfim, devem ser observados até para não gerar nenhum tipo de situação como essa. Se a escola permite, por exemplo, que de maneira online o aluno justifique, o aluno faça o pedido de segunda chamada, eu entendo que não há obrigatoriedade da escola em disponibilizar uma nova prova, porque o aluno perdeu o prazo, estava ali fácil, de maneira... Isso normalmente acontece, você consegue online pedir segunda chamada. Nosso produtor, aquele já está fazendo assim, porque o horário já passou, vou fazer uma última pergunta aqui para as considerações finais da Cláudia Silvano, diretora do PROCON, José Ana Oliveira, diz que tentou fazer uma reclamação no consumidor.gov.br, não conseguiu, porque a empresa não está lá. Ela diz que fez aí no próprio site do PROCON. Também está valendo? Pergunta ela. Sim, sim, são duas alternativas. Quando a empresa não está no consumidor.gov, a gente indica que a pessoa entre no site do PROCON, PROCON Paraná, tem um banner, um bonequinho com megafone, faça aqui sua reclamação, não tem erro. Legal. Considerações finais, Cláudia? Quero agradecer a oportunidade, trazer um abraço do secretário Mauro Hockenbach, secretário da Justiça Família e Trabalho, pediu que eu desse um abraço para todos aí, mandasse um abraço para todos os internautas, ouvintes, enfim, agradecer novamente a oportunidade de colocar o PROCON Paraná à disposição, sempre que vocês precisarem. Legal. São muitas perguntas que a gente vai tentar responder para o nosso ouvinte e internauta, mas desde já quero agradecer aqui a parte que você pôde colaborar com a gente, cedendo parte do seu tempo, porque o seu dia é tão movimentado, são poucas horas para resolver tantos problemas, então obrigado pelo carinho e pelo horário que você dedicou a gente aqui para tentar dirimir algumas dúvidas dos nossos internautas. Cláudio, um abraço, obrigado, tenha um bom dia. Beijo, obrigada.